Bom dia, só o ouro por aí, domingo né, vou fazer aquele gilózinho e o quiabo aqui para vocês aí, porque ficou muito montoado nas receitas lá e eu vou fazer só um destaque para os dois, tá, aqui já pus um salzinho por cima né, vou pôr um salzinho aqui no no quiabo né, vou fazer primeiro o giló aqui ó, vamos, a travessa vazia está esquentando né, pôr um pouquinho de óleo aqui, jogar ele aqui, dar uma flambadinha nele aqui, aí deixando ele dar uma firmada aqui, eu vou mostrando para vocês aqui, sabe que a porquinha está pronta, é rapidinho, olha aqui ó, ficou bem, está ficando bem douradinho, está vendo ó, olha aqui, agora eu vou colocar um pouquinho de cebola, né, para poder acabar de enxergar ele aqui, a cebola der amolecidinha está pronta aqui, ele fica al dente viu gente, ele não fica aquele cozidinho não, ele fica al dente, é saboroso, igual o quiabo também, viu, já vou fazer daqui a pouquinho aqui, tá, aqui ó, o quiabo está aqui já né, prontinho, o giló, aí na mesma vasilha eu pus o quiabo aqui ó, né, para fazer, já estava com sal, o quiabo um pouquinho mais rápido que o giló, então aqui na mesma vasilha estava o giló, o gilózinho está aqui, você vê que fica douradinho né, eu pus o quiabo, tá, é que eu fui filmar aqui na, para começar o quiabo e falhou aqui, eu não sou muito prático aqui nesse negocinho aqui ainda não, né, mas está ficando só o olho, está quase pronto aqui ó, olha aqui ó, como é que ele está aqui ó, firminho, não tem barba, não tem nada ó, só o sal e a cebola agora, para acabar de pegar ele aqui ó, viu, ele não gasta 10 minutos para fazer o diabo e o giló, viu, rapidinho, aí pronto, agora já vou colocar aqui, olha que beleza, olha aí que maravilha, só o ouro aqui meninas, aqui ó, já que nós estamos aqui, organizando aqui, eu vou fazer um arroz aqui, chama arroz birubiro, eu vou colocar um pouquinho de banha, para fritar aqui, aí eu vou colocar o bacon, tá, vou colocar o bacon aqui, tá, para fritar aqui, vamos reduzir ele um pouquinho aqui, vou explicar para fazer esse arroz birubiro, ele é muito bom, gostoso demais, só o ouro esse aqui, olha aqui, o bacon já deu uma reduzidinha né, o que que eu vou fazer agora, eu vou pegar oito ovos, né, que a gente faz a quantidade maior, eu vou colocar aqui ó, oito ovos, para fritar aqui, daqui a pouquinho eu mostro para vocês aqui, como é que ele vai ficar aqui, só o ouro hein, esse aqui menino, delícia, aqui ó, vê como é que ficou aqui ó, fritou bem aqui ó, agora nós vamos acrescentar o arroz cozido aqui já ó, olha aí, pode fechar tudo, aí após o arroz, agora não posso ter, cheiro verde, cebolinha e salsa, né, aqui junto aqui, vou mexendo aqui bem, olha que maravilha esse aqui, esse aqui é o ouro de verdade, viu, e agora a gente vai pegar a batata palha, tá, e misturar aqui ó, tá, olha aqui, olha que arrozinho mais gostoso, prontinho, agora é só desligar e pôr lá no bife, daqui a pouquinho ele está lá, rapidinho ele está lá, esse aqui é o ouro mesmo, viu esse arroz, maravilhoso, esse arroz também aqui é o lugar do bacon, se você quiser colocar torrezo também, faz também com torrezo, tá, fica gostoso também, viu, se quiser substituir o bacon torrezo, fica só o ouro também, olha aqui o novo bife montado aqui, olha aqui as travessinhas novas, que a gente está fazendo aqui, né, compramos da Tati, né, olha que vasilha linda aqui, leão de bico, óbvio com adorna, salpicão, maionese, vinagrete, alfacezinha, couve bem cortadinha, fininha, né, olha que beleza, berinjela, salada de cebola, aqui aquele patezinho, né, até pasta, lembra da gente, vai ter pasta, eu falo, patei para ficar mais fácil, azeitoninha, tomate seco, molho verde, tá, só o ouro esse aqui, gente, ó, olha que beleza, maravilha, e essas vasilhas da Tati, que a menina vende, que é uma lojinha virtual, maravilhosas essas vasilhas aqui, viu, olha aqui o churrasquinho, olha que as coisas mais lindas isso aqui, olha aí, pensa, olha aí, linguiça, fraldinha, as capas de filé, esses pés de frango com bacon aí, que maravilha, só o ouro aqui, gente, olha, olha que fogo isso aqui, perfeito, olha aqui, arrozinho branco, aquele arrozinho, que a gente fez, tropeirinho, caldo, feijoadinho aqui, camarãozinho aqui, aos quatro queijos, simples de fazer, né, eu fiz aquele dia, só acrescentar uns queijos, no caso, né, eu não uso a mandioca, vou explicar isso aqui, eu vou fazer ele aqui para vocês, a lasanha porcionada, né, que tem no meu, meu destaque lá, tem ela também, aqui fizemos, macarrãozinho, alho e óleo, né, e um creme de palmito aqui, né, para servir, peixe triliana, né, com um escondidinho de abóbora aqui, né, carne de sol, peixinho, a bananinha, aqui o gilózinho que nós fizemos, que é a vinho, torrezinho ali, o bolinho ali, né, omelete assado aqui novamente, disquinho, a batatinha doce, e a batatinha frita aqui, só o ouro aqui, gente, olha que beleza, boa noite, aqui, eu vou ensinar para fazer uma farofinha aqui, eu tenho no destaque, mas ela está muito presa lá, aqui, eu aqueci sempre a colher aqui, ó, para pegar, a manteiga de leite, a margarina, como eu vou usar a margarina aqui hoje, né, olha aqui, então fica fácil, faltar a colher, olha que beleza, olha aí, eu aqueço a colher, põe lá, só o ouro, aí, eu vou usar um pouquinho de banha também, essa farofinha que a gente faz, que no caso não falta não, um pouquinho de banha, né, aí eu vou mostrando passo a passo para vocês aqui, essa farofinha aqui, que é só o ouro, viu, essa não tem grampinha, farofinha de cebola, aqui, começou a fritar aqui, né, eu vou jogar a cebola, a cebola tem muita água, né, então, aqui tem mais ou menos, umas 600 gramas de cebola, cortada grossa, olha aí, bem grossa mesmo que eu corto aqui, tá, para ela não sumir muito, né, aí eu vou deixando aqui, aí eu vou mostrando para vocês aqui, que não ela vai virar isso aqui, é o ponto dela, para a gente misturar a farinha, tá, daqui a pouquinho eu mostro aqui, ela bem adiantada já, aqui, hoje eu vou assar a fraldinha, tá, a fraldinha do grill, do chefe, muito boa da Friboi, olha o tamanho dessa fraldinha, olha aí, tamanho de fraldinha, e uma picanha maturada também, tá, só o ouro esse aqui da Friboi também, ó, pensa numa carne espetacular, só que a picanha, eu vou cortar diferente hoje, eu vou cortar ela, de comprida assim, ó, tá, vocês vão ver, fica muito bom também, para assar também, assar rápido também, fica só o ouro esse aqui, olha aqui esse cupim, que eu cortei aqui, olha que tem, granfino, esse aqui é o verdadeiro ouro, viu, é, marmorizado, uma beleza, tá, olha aqui, olha aqui, olha que ela está bem douradinha, não é, agora eu vou começar, a pôr um temperinho, eu vou pôr um alho já frito, que a gente compra aqui, que é muito bom, eu vou pôr ele aqui, assim, uma colher dessa aqui, né, uma meia colher praticamente, vamos colocar aqui, né, agora eu vou colocar o sal, né, vou pôr um salzinho aqui, deixar ele dar só uma fritadinha aqui, aí eu vou pôr a farinha, de pouco a pouco, eu falei de mandioca, tá, eu só uso essa fininha, assim, ó, essa farinha fininha, assim, ó, eu não gosto daquela farinha grossa, não, não fica uma coisa, eu vou bem torradinha, né, eu vou colocar ela agora, aqui, aqui, vou mexendo aqui, né, olha aí, aí, agora eu vou desligar o fogo, né, ficar bem tranquilo, mexer, que só o calor aqui, já vai dar mais uma torradinha nela, tá, olha aí, tem a mudança de cebola aqui, vai dar um sabor aqui, que isso não falta aqui em casa, no churrasco aqui não, e a Mariana adora essa farofinha aqui, ela faz perfeitamente também, só o ouro esse aqui, aí gente, ó, é só dar mais uma misturadinha aqui, prontinho, se quiser pôr pimenta do reino, essas coisas, pode acrescentar o tempero que você quiser, tá, olha aí, que beleza, olha aí, que fogo mais lindo aí, olha o fogo aqui na, chasqueirinha, fogo amarelinho, só o ouro aqui, aí, mas eu gosto de assar uma carninha, viu menino, que doença, minha paixão, aí, tá aqui, ó, uma fraldinha, né, eu dividi ela em três, aí as pontas mais magas eu deixei, dá assim, sabe aí, eu gosto mais de uma gordurinha, aí eu vou assar umas coxinhas aqui, pros netos, né, umas linguiçinhas aqui, tá tudo juntinho aqui, aqui umas pacetas, uma fraldinha de ovelha, que eu vou assar também, olha a coxinha de marido, e os cupins, uns pedacinhos aqui, e o fogão ali só tá bombando, né, cerveja geladinha aqui, olha aí, só o ouro aqui dentro, olha, pensa menino, daqui a pouco vamos tomar uma, né, fechar a semana, olha aí, fica branquinha a bichinha, aí, maravilha, e o fogo tá aqui, só maravilha, ouvindo o modão, né, que não passa, sem o modão não, eu acho que nem falei, né, isso aqui é, é um jogo de faca, eu ganhei também, da pausa feminina, a Juliana me deu, um presentaço, essa geladeira aqui também, você deve ter visto aí, olha a tábua dela aqui, personalizada, olha aí, que maravilha aqui, aí eu comecei, pus bem no altinho, eu gosto de lenha, né, então, carvão eu uso também, mas agora eu comprei uma lenha boa, tô usando aqui, olha aí, beleza, maravilha, esse aqui é o salzinho que eu uso, né, o de parrilha, vocês vão tá vendo, muito bom esse sal, nem pensa, descanta galo, só o ouro esse sal aqui, aí eu ia assar a picanha, aí mesmo, as pessoas falam, não, você tá assando muita carne, deixa picar amanhã, se eu tiver aqui amanhã, se assa, eu vou assar a picanha amanhã no almoço, mas eu vou assar também, que a gente vai fazer um churrasquinho aqui de novo, tá, então, se ele não vira picanha aqui, é porque eu vou assar ela amanhã, mas se for, não, tem muita carne boa aí, deixa pra amanhã, viu, olha aí, a lenha aqui, vou bem, né, tá um carvãozão bom agora, agora eu vou baixar um pouquinho a churrasqueira, né, pra, dar adiantamento do processo aqui, tá, olha que lenha, perfeito, eu já mostrei esses dias, né, aqui tá uma reforma aqui, nós estamos fazendo, ó, olha aí, tá uma bagaceira feia, aqui, nosso cantinho ficou apertado ali, passar a carne, olha aqui, aí lá vamos montar aquele, aquele filtro, que era uma piscina aqui, vamos colocar o fogão caipira, mas lá no cantinho, na churrasqueira de parrilha, né, nós estamos bem aquadinho, estamos usando só a garagem aqui, ó, pra curtir os momentos aqui, até passar a reforma aqui, um pezinho de amora aqui, que os netos adoram comer uma amorinha, fica aqui, só o ouro aqui, e o moldão rodando, olha aí o churrasquinho, como é que já tá, maravilha, só o ouro aqui, aí uma facetinha, olha aqui, maravilha aqui, só o ouro aqui, aí coloquei as fraldinhas aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar, o fogo, a brasa bem forte, tá vendo lá, como é que tá de fumaça aí, fraldinha assim, tem que ser bem forte o fogo, não pode ter lavareda, só brasa mesmo, olha aí que beleza, aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidinho, né, ao de cortar eu vou pôr o sal, vou virar aqui daqui a pouco, olha o cupizinho aqui, olha aí que maravilha, esse cupizinho aqui ficou só o ouro aqui, agora vamos jogar um salzinho de barrilha nele, assim ó, você tá andando duas horas de carro, para lá, tá relaxado, por favor, não, 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 maravilha, essa é sem sal, ah, sem sal, aí a fraldinha aqui ó, eu tô assando os quatro lados dela, eu vou cortar ela daqui a pouquinho, olha aí que beleza, você corta ela em tira grossa assim ó, você pode assar nos quatro lados, tá bem crua por dentro né, ao ponto, eu vou cortar a fraldinha aqui ó, olha aí que beleza, a gente gosta assim né papai, a gente adora esse aqui desse jeito assim ó, mas bem cruzinho, aí quem gosta mais assado é só assar mais, viu fraldinha, você viu, eu gostaria ela dos quatro lados, tá vendo aí como ficou, aqui é a parte mais gorda dela, aqui é a pontinha lá né, agora nós vamos jogar um salzinho aqui, olha aqui, que carne é essa aqui, olha aqui, tá todo mundo aqui, Ju, olha aqui Ju, aí a Ju tá aqui firme, eu subi o Benitinho, o pau, esposa da Ju, a Tatinha com o Epnet, minha mãe aqui, só curtindo aqui, tomando uma, uma tachazinha, a Potira, esposa, o donzinho tá ali, a Potira e esposa do meu sobrinho aqui, tamo aqui curtindo aqui, e a patroa, tamo comendo uma carninha aqui, quase crua aqui, só ouro, e a patroa tá aqui tomando vinho aqui, só ouro, o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma